O programa Caminhos do Jazz leva você para a cidade de Quebec, onde acontece anualmente o Festival de Jazz, o Festival Internacional de Jazz. E nós estamos aqui, nessa belíssima cidade, para uma apresentação na programação deste festival. Então vocês vão poder conferir o show que eu fiz com o Jean-Pierre Zanella no saxofone e o Rémi Jean Leblanc no contrabaixo. Caminhos do Jazz leva você a conhecer o melhor do jazz pelo mundo. Caminhos do Jazz. Caminhos do Jazz. Amém. 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 Caminhos do Jazz, levando você a conhecer o melhor do Jazz pelo mundo.